Bom dia, bom dia pessoal, família Santos pra vocês com mais um vídeo Tô aqui na casa que eu tô fazendo a cerâmica Hoje é domingão, vim aqui pra adiantar um pouquinho Não posso trabalhar muitas horas aqui Porque eu tenho alguns compromissos hoje com o cliente De olhar alguns trabalhos Mas eu vim aqui pra adiantar algumas coisas Pra no meio da semana eu voltar aqui e poder terminar A todos vocês um grande abraço Vem comigo e eu vou mostrar pra vocês como vai ser Vou mostrar pra vocês aí A coberta já Aqui foi pintado Pintar as paredes Olha como tá O cliente já mudou pra cá Olha aí como vai ficar Começaram a trazer os móveis já A cerâmica que o papai Santos fez Colocar a geladeira aqui Vou colocar, vai ser esse aqui Porque é cimento, a gente não precisa Colocar aquelas placas de cimento Olha aí um quartinho pequeno Como eu falei, não posso ficar aqui muito tempo Pelo meus compromissos, mas vou adiantar aqui Mostra o que eu puder Vocês vão ver comigo, beleza? Essa foi a cerâmica que ele escolheu Olha aí Aqui eu não vou fazer os cortes agora Vou só adiantar as peças grandes Outro dia que eu voltar aqui Eu volto pra fazer os cortes E terminar o resto, né? Vou adiantar as coisas com luva Pra mim eu tô agarrado, sabe? Tira a luva Adianto bastante Olha essa peça que bonita Eu adoro muito trabalhar com essa peça, pessoal Gosto muito de trabalhar com essa peça de cerâmica Que parece madeira Muito bonita mesmo Eu gosto bastante Olha aí Muito bonita essa cerâmica Eu acho ela mais bonita do que a outra Olha aí Eu acho que não tem nem uma hora que eu tô aqui ainda, não É nem uma hora Já levei também em cima Olha aí Ficando bom Vamos lá Olha aí, pessoal Ficou aqui, ó Olha aí Praticamente Um pouquinho mais da metade Ficou desse jeito aí Outra vez que eu vim, eu termino de fazer tudo Já vem colocando o corte de lá E já começa aqui a fazer uns cortes também Já adianta bastante Então é isso, pessoal Saindo aqui agora Gostou do vídeo? Deixe seu like Se inscreve no canal pra mais vídeos como esse Amém E ação do sempre Limpar as beds embaixo ali Retirar as folhas Casinha tá bem suja Aqui Olha aí Ao mesmo tempo eu tô falando com vocês Já tô calculando aqui já, entendeu? Quantas horas E tá chovendo Tá molhando meu caderno aqui Olha aí Remoção de folha completa Ali Consertei essa cerca aqui Suja mesmo Olha aí Tá chovendo aqui Vamos lá, então Porque tem muito trabalho pra fazer aqui Deixa eu calcular aqui Porque eu tenho que passar pro cliente já Beleza? Vamos lá Tchau 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 Tchau